Olá, meus queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e hoje nós estamos aqui com o Samuel, a quem eu tenho pedido orações por vocês esses dias, meus dois filhos, pegou uma virose muito forte. Nossa família toda está se recuperando e nós queremos agradecer pela oração de cada um dos irmãos. E ele hoje quis gravar com a gente, né Samuel? Quis gravar, quer participar da oração e Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, este momento especial, onde nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, de orar, de clamar, para que ele possa entrar com provisão na nossa vida, né? Nosso devocional, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, para receber todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Todos os dias tem orações para abençoar a tua vida. E é necessário com que você se inscreva e ative o sininho. Por quê? Fazendo isso, você todos os dias vai receber orações aí no seu celular. Você pode deixar o seu like, não é isso, Samuel? Deixe o seu like, porque através do seu like vai fazer com que você receba todas as orações que nós postamos aqui e vai ajudar também com que este vídeo alcance mais pessoas. Porque você deixando o seu like, o algoritmo entende que você gosta desse conteúdo, vai recomendar esse vídeo tanto para você quanto para quem não conhece o nosso canal. Tá bom? Exerça a sua fé, colocando nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Através da oração, nós temos vitória, irmão. Através do clamor da oração, Deus entrega vitória. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus tem vitória para entregar para a tua vida. E você crê que a graça, que a paz e o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, sobre o teu coração e que esse dia seja um dia especial para você, para a sua família e que tudo possa dar certo, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. A chave que está aqui na tela. MúsicasGospel40.com Através da sua oferta, nós também ajudamos as outras pessoas. Você está ajudando a obra de Deus. O nosso foco sempre é estar aqui, conseguindo R$90,00 por cada vídeo. Por quê? Porque é o valor da cesta básica que nós compramos. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem contribuído. Ontem mesmo, nós conseguimos essa oferta de R$90,00. Que Deus abençoe a irmã que ofertou R$90,00. Muito obrigado pela sua contribuição e que Deus possa multiplicar sobre a vida de cada um de vocês. E você pode também nos ajudar. Eu não vou falar o nome da irmã aqui, porque eu não tenho autorização para falar. Nem sei se ela quer que fale. Mas ela sabe que ela ofertou. Que Deus abençoe, irmã, e multiplique sobre as suas finanças. Você também pode nos ajudar, irmão, fazendo a sua oferta. Se você não pode ajudar com R$90,00, você pode ajudar com R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00. O importante é nós nos unirmos para conseguirmos estar ajudando essas pessoas que estão precisando de uma cesta básica. Está aqui na tela, músicasgospel40.gmail.com Deus abençoe a tua vida. Quando eu falo sobre oração, a palavra do Senhor fala sobre um homem chamado Jabes, que fez uma oração. O seu nome já é um nome que traz uma maldição. Aquele que causa dores. Então, imagine um homem que já tem uma maldição sobre o seu nome, o significado. Porque naquela cultura, naquele tempo, o nome representava muita coisa. Dizia muita coisa sobre a pessoa. E colocaram o nome de Jabes. Mas ele não aceitou essa maldição. Não. Ele fez uma oração. O nome de Jabes aparece, nessa vez, na palavra de Deus, para que Deus possa mudar a sua história. E aí ele fez uma oração. Uma oração mudou a vida de Jabes. Então, independente de qual seja a sua situação, irmão, independente de qual seja a sua situação, ore ao Senhor. Porque em uma oração, Deus pode mudar a tua história. Uma oração sincera, que vem direto do coração. Uma oração sem aparência. Uma oração que você não se preocupa com as palavras bonitas, mas que vem sincera do coração. Uma oração pode mudar a tua história. A palavra do Senhor diz que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Ou seja, ele prosperou. Ele abençoou. Ele foi abençoado. Ele foi próspero. Deus mudou a história de Jabes através de uma oração que ele fez. E nós estamos aqui todos os dias orando. Intercedendo pela tua vida. Orando pela tua casa. Todos os dias. Imagina o que Deus não vai fazer na tua vida se você ter esse momento especial de oração, de falar com Ele. Então, eu não sei o que você tem para receber. O que você deseja. Eu não sei o que você vai enfrentar nesse dia de hoje. Mas eu quero convidar você a começar da melhor forma possível. De que maneira, pastor? Orando. Clamando ao Senhor. Colocando diante do Senhor a sua necessidade. E nós vamos estar orando por você. Vamos orar? Eu e o Samuel estamos aqui. Para orar pela tua vida, você vai fechar os teus olhos. E você vai orar ao Senhor. Né, Samuel? Vamos orar? Querido e amado Deus. Pai, nós já estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. E apresentamos a cada um que está me ouvindo através desta live. Neste momento especial, todas as manhãs, o Senhor tem uma palavra direcionada para o nosso coração. Senhor, vai de encontro aos teus servos. A cada necessidade, a cada pedido de oração. Tu sabes e conhece o coração de cada um. Entra, Senhor, com provisão nesta causa. Que neste dia, nós possamos contemplar a tua bênção sobre a nossa vida. Vai indo na frente, abrindo os caminhos, quebrando os grilhões, as correntes, as cadeias. As algemas que têm aprisionado o teu povo. Senhor, eu não sei o que está atrapalhando o teu servo, a tua serva de receber vitória. Mas é no nome de Jesus que nós repreendemos. Cai por terra toda amarração. Tudo que não provém do Senhor na vida dos teus servos. Nos dê um dia de vitória, de paz na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Eu apresento o Senhor a cada pedido de oração deixado aqui. E que o Senhor possa entrar com provisão. Abre, Senhor, as comportas dos céus. E derrama bênção sobre a vida do teu povo. Vai repreendendo toda seta maligna. Toda palavra de maldição vai caindo por terra todo mal. E que o Senhor possa entregar vitória ao teu povo. Nos dê um dia de paz e tranquilidade na tua presença, Senhor. Esteja conosco aonde estivermos. E que aonde esta pessoa pôr as mãos. Ela possa ser abençoada e abençoar. Aonde ela colocar a planta dos pés. Que ela possa abençoar o ambiente. E que ela também possa ser abençoada. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar a cada um nesta manhã. É que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crer no poder da palavra. Crer no poder da oração. Então digite aqui e coloque. Hoje será o dia do meu milagre. Coloca aqui esta frase nos comentários, profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Hoje será o dia do meu milagre. Você vai estar profetizando e confirmando a bênção sobre a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Continue conosco. Porque sempre nós temos uma oração para abençoar e edificar a tua vida. E na medida do possível. Estou tentando o máximo possível para não deixar faltar orações para você aqui. Mesmo passando por esta situação difícil neste momento aqui. Com enfermidade com os meus filhos. Mas nós estamos aqui nos expulsando. Por isso nos ajude, irmão. Valorize a palavra que é ministrada ao teu coração. A palavra que Deus direciona. Coloque em meu coração e eu transmito para você. Valorize de que maneira? Assistindo até o final. Deixando o like. Ajudando a compartilhar. Tudo isso faz com que você nos motive a trazer este tipo de conteúdo todos os dias para você. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem feito. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça de nos ajudar na obra missionária das cestas básicas. Faça a sua oferta. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor. E que Deus abençoe a tua vida. Dá tchau para o pessoal aí, Samuel. Tchau. Dá tchau. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a tua vida. A tua casa. A tua família. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Tchau.